E aí, dá-me só, vim, vim, eu não sou da noite. Tinta a mão tem um gobo-vão-ví-deu, Ai-ni-é-sí-a-sí-sí-sói-mãe. Tinta a mão em pé, com tinta, Em seia-é-deu, Em seia-é-deu, Em seia-é-deu, Em seia-é-deu, Em seia-é-deu, Em seia-é-deu. Tinta a mão tem um gobo-ví-deu, Em seia-é-deu, Em seia-é-é-deu, 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 O que eu tenho que ser mais feliz, eu não me lembro. O que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Obrigada. 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 心愛的人 給我左右打你放棄 心愛的人 讓我親你孤子 心愛的人 讓我親你孤子